Fala aí pessoal, aqui é o que que fala Rodrigo e vamos para Juventude e Náutico, 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017. E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora, não lembro para acompanhar os próximos vídeos e muito mais. E é isso aí pessoal, vamos para a equipe do Juventude, Juventude que vem de derrota fora de casa, 2x0 para o Guarani e é o oitavo colocado com 45 pontos. E encarando a equipe Náutico, Náutico que vem de derrota sofrida 2x1 para o ABC jogando em casa e o Timu é o 19º com 27 pontos. É isso aí galera, e o Juventude já saiu jogando e eu peço a todos, por favor, deixe seu like aqui no vídeo para ajudar na divulgação para que os vídeos da Série B do Campeonato Brasileiro continue em Filme Fortes aqui no canal. Diego tocou na frente, pode ser um belo lance, porta bem para aqui o Mikael, um passe na frente, tenta a sequência e parte para cima por aqui a equipe gaúcha. Tiago Marques tem espaço, trouxe para cima, dividiu, sobrou, olha a batida. Olha, o Ninho topou, o Iago pode ser um belo lance e tira a zaga. E o Náutico tenta a sequência, belo passe à frente, mas está apontado por aqui o impedimento. Aí, a posição avançada do jogador do Náutico. E bem, vem trabalhando para aqui o Juventude, belo passe à frente. Será que dá? Será que dá? Então a sequência, e é escanteio. Escanteio para o Juventude aqui pela direita, Lucas na cobrança. Olha a bola lá dentro, muito forte. Então ajeitar, sobrou, vai bater para o gol, para fora! Que lance foi esse, uma excelente jogada! A bola ajeitada, e a batida para fora. Funcionou a marcação, conseguiu. Pintou o cruzamento, tem um desvio por aqui, e é escanteio. Vai pintar a bola lá dentro. Lucas na cobrança, capricha meu garoto, olha a bola lá dentro, muito forte. Sobrou, Bruninho, tocou para a Leilson, bateu para o gol! Firme por aqui o goleirão. Giovani, toca atrás, vem trabalhando por aqui o Timbu. Instantes finais de primeiro tempo, por enquanto 0x0. E é isso aí pessoal, final de primeiro tempo. Juventude 0, Náutico também 0. E é isso aí galera, e o Timbu já saiu jogando, e eu peço a todos, lá bora com aquele like, vai, deixa aquele like aí para ajudar na divulgação. E vamos aí para o nosso segundo tempo. E olha o Náutico, Jumar, dominou, viu a passagem de Sueliton pela direita, pode ser um belo lance. Tem espaço, caprichou, mas não conseguiu a finalização. O Amaral dividiu, o Juventude tenta escapar, mas não consegue. E lá vem o Náutico, tentou um, dois. Wesley, Thiago Marques, o Juventude tenta armar aquele contra-ataque. Jogando em casa, com o apoio da sua torcida. Jumar segurou, tocou, pode ser um belo lance. E escapou o Giovani pela direita, se caprichar, uma boa! Ó, salva por aqui o goleirão. O Náutico parte para cima, Jumar tocou, fez um, dois. Caprichou, se limpar uma boa, vai bater para o gol da trave! Explode no travessão, quase o primeiro gol por aqui. O Juventude está acurralado, não consegue. Parte para o ataque. O Náutico se lança de todas as formas e vem para cima. Oliveira fez o lançamento muito forte. Será que dá? Pegar bem por aqui a cobertura. Olha o lançamento direto. Thiago não conseguiu. Na sequência para o Juventude. Aí o passo errado. Facilitando por aqui, para a equipe da casa. Abriu na direita. A Luka se apresenta bem, Diego mirando a volta por aqui para dar aquela força na marcação. O toque atrás, segurou, cruzamento no meio. Sobrou na entrada da área. Explode da marcação e o gol! Gol! Do Juventude! Para abrir o placar por aqui nesse segundo tempo. Na pressão, no sufoco. Depois de tomar uma bola no travessão, se mandou para cima. A equipe gaúcha pressionou, insistiu e conseguiu. É, Juventude aqui. Foi muito bem, né galera? Estava muito bem aí no primeiro turno até o começo do segundo. Se encontra agora a oito pontos do G4. Mas ainda tem jogo. Temos ainda sete jogos aqui nessa série B. Aí a bola explodiu na marcação. Depois do toquinho, tranquilo. Para fazer o primeiro gol por aqui. E é isso aí. Juventude 1, Náutico 0. Segurada. Tem a vantagem. Iago parte para cima. Segurou, perdeu. Aí entregou de graça. Iago vem escapando bem. Olha o Juventude. Tem espaço. Olha o toque. Olha o gol para fora. E final de partida por aqui. Juventude 1, Náutico 0. E é isso aí galera. Final de mais um grande jogo. Na série B do Campeonato Brasileiro por aqui. E se você não for inscrito, não perca tempo. Se inscreva agora. No meio dos próximos vídeos e muito mais. E é isso aí pessoal. Não perca os outros jogos. Aqui da série B. Nessa 32ª rodada. Beleza? E acompanha aí essa reta final. Na série B, na série A, Libertadores, Sul-Americana e muito mais. Fechou? Então é isso aí. Te vejo nos próximos vídeos. Deixa aquele like aí. Dá aquela moral aqui para o canal. Beleza? E é isso aí. Canal GM18 aqui. O melhor time é o seu. Tchau.